Fala galera, Wesley Fladozzi na área com vocês e eu vim trazer a entrevista coletiva pós-jogo do técnico Felipe Luiz após o empate de Flamengo 2 e Vitória 2. Segue aí na ação. Como é que você está enxergando esse momento e o que você achou dessa despedida, da festa da torcida? Enfim. O que eu achei? Eu achei que ele sai pela porta da frente. Era justo. Uma lenda como é o Gabriel sair pela porta da frente, receber o carinho da nação, receber o carinho da torcida que tanto teve essa comunhão com ele por tantos anos. Foram momentos bons, momentos ruins, momentos de muita alegria e comunhão, momentos de críticas. Mas que é um menino que, como eu falei, chegou aqui um menino e sai daqui um homem. E eu achei muito legal, assim, do clube, da parte do clube, brindar essa homenagem para ele porque, mesmo que ele não está se aposentando, como no meu caso do ano passado, mas sim, é verdade, ele pôde receber o carinho da torcida de volta depois de tudo que ele fez pelo clube. E, como eu falei, depois, e da maneira que foi o jogo, acho que ele sai pela porta da frente, pela porta grande, e estamos orgulhosos de tudo que ele fez pelo Flamengo. Oi, Felipe, tudo bem? Eu quero seguir um pouquinho nesse raciocínio, fazendo a colocação do seguinte sentido. Você até citou da sua despedida no passado, mas você pôs um ponto final da sua carreira, como havia sido com o Diego, enfim. Só que o Gabriel não está pondo um ponto final na carreira dele. Ele está pondo um final na história dele, que é belíssima, no Flamengo. Eu queria saber de você, como é que é esse misto de sensações, é que você que viveu isso, mas você, ao contrário, você pôs um ponto final na carreira, mas para com ele, que ano que vem ele pode vir a ser exatamente um adversário do Flamengo, jogando para um outro clube, com outra camisa. E só uma outra questão para você. Eu fiquei sabendo que você, semana que vem, depois dessa grande festa, foi... Desculpa aí, a molecada aí, a garotada aqui do... Do Sub-17. É mais show. Tu vai vir aqui, tu não vai vir me dar um abraço aqui? Ah, porra, tá. Espera aí, rapaz, desculpa. É mais show, os meninos aqui do Sub-17, já invadindo aqui a coletiva. Até porque, né, Felipe foi campeão aí da Copa Rio com eles, enfim. E aí hoje fizeram essa volta olímpica no Maracanã. E agora todo mundo cumprimentando uma pausa aqui na coletiva para cumprimentar o Felipe Luiz. É mais show. Onde tudo começou, né, nessa temporada especial aí do Felipe Luiz aqui no Flamengo. Começou como técnico do Sub-17, campeão da Copa Rio. E a garotada rubro-negra também, né, claro, dando aquele carinho também no nosso treinador. E vai ter a medalha também. Beijando a medalha aí, o Felipe Luiz. Legal demais, a garotada rubro-negra que hoje teve essa oportunidade, né, de dar uma volta olímpica no Maracanã. É sempre especial. E o Felipe falou, pô, coloca a medalha aqui. Isso. Pronto. Então mais uma medalha aí para o Felipe Luiz também. É, e o Anderson foi o responsável, né, meu show, para entregar a medalha aqui para o Felipe Luiz. É isso, faz parte também dessa conquista. Começou o ano com a garotada rubro-negra. Tudo maravilhoso. Agora só vem perguntas. Bora, vai ter que repetir uma parte dela, uma parte dela, a outra primeira. Tranquilo, bom, mas, então, parabéns aí por mais uma medalha, né, você, afinal, nesse período aí é um colecionador, em 2024, de medalhas, né. Bom, então, eu queria saber, né, que ele, depois desse encerramento dele no Flamengo, esse mixo de sensações que você viveu, mas você dando um ponto final na carreira, e que ele, ano que vem, ele pode vir, muito provavelmente, será um adversário do Flamengo. E um outro adendo que eu queria saber de você é o seguinte, eu fiquei, tomei conhecimento que vamos ter uma outra despedida oficial aqui semana que vem, que é a do Adriano Imperador, e que você foi convidado para dirigir a equipe exatamente onde vai jogar Adriano. Eu queria saber se você vai estar aqui no Maracanã semana que vem comandando uma nova despedida aí, mas um jogo festivo, devidamente, né, o time do Adriano. Bom, sobre essa despedida do Adriano, eu não vou estar aqui, no Rio de Janeiro, mas eu sei da importância que o Adriano tem para o clube, da grandeza dele, e fico muito triste não participar dessa festa, porque pelo cara que ele é só de estar do lado dele já é um privilégio. Mas espero que outro treinador venha aí e bote ele para jogar. Sobre o Gabi, é o seguinte, eu acredito assim que são poucos jogadores que entram num clube de mais de 100 anos e conseguem cravar, né, e deixar o nome cravado na história do clube. São poucos. Muitos jogadores passaram aqui, mas muitos mesmo. Foram gerações vitoriosas, gerações que ganharam títulos, muitas delas não ganharam, mas foram poucos que deixaram o nome gravado na história do jeito que o Gabriel conseguiu. A geração de 81 é insuperável, todos eles são maiores do que as outras, que foram os primeiros, foram os que fizeram o meu tio ser flamenguista, eles são os primeiros, os pioneiros, e os que fizeram o Flamengo ser gigantesco, mas depois vieram outros jogadores que fizeram a sua história, só que o Gabriel conseguiu fazer uma história muito importante, até ser comparado, né, com aquela geração insuperável. Esse tipo de jogador, como é tão único e tão raro que aconteça num clube, merece uma homenagem, merece uma despedida, independente se ele for para outro clube. Amanhã, não sei se ele vai estar no Palmeiras, no Cruzeiro, no São Paulo, a gente não sabe, mas o que sim a gente sabe que nós somos gratos a tudo que ele fez pela gente. Então, nosso reconhecimento. Amanhã, no dia que ele vier contra a gente, se eu estiver ali, eu sou o primeiro a vaiar e a xingar ele, com certeza. Espero que façam isso, né, mas enquanto ele está aqui e ele foi importante para a gente, nós temos que reconhecer o que ele fez, agradecer o que ele fez, e como eu penso, ele está eternizado aqui. Então, é isso aí. Felipe, boa noite. Diogo Dantas, do Globo. A gente já percebeu que você, em pouco tempo, está sempre olhando para o próximo passo, né? E quando a gente fala de um jogador dessa envergadura, como você também teve aqui a sua despedida, como é que é olhar para o próximo passo, para repor um atleta com esse significado histórico que o Gabriel tem, mas também com o campo, né? O que o campo te falou nesse período aí que você está até agora, esse ano no Flamengo, e se você participa, de alguma maneira, já, para o ano que vem, repor o Gabriel, e como seria repor um jogador desse tamanho? Para mim, ainda não conversamos muito sobre isso, sim, que temos conversas diárias com o departamento de scout, mas a partir da semana que vem vamos começar a falar sobre possíveis saídas e entradas de jogadores. Para mim, nesse caso, é muito simples. é o jogador que cumpra com as características, com o modelo de jogo que tem o treinador e que tem o modelo de jogo que o clube pede, ou seja, o atacante que nós temos que ir atrás procurar para suprir o Gabriel, tem que ser nesse perfil, e a partir daí outras pessoas farão suas histórias, outros jogadores virão, deixarão seu nome marcado na história de outras formas, em outras finais, em outros títulos, em outros anos, e o clube vai ficar sempre. Então, falar sobre que jogador virá, virá um jogador com muita ambição, com muita fome, querendo escrever o nome na história do Flamengo, e que a torcida cante o nome dele, que é o que todo jogador que vem para o Flamengo sonha. Felipe, tudo bem? Boa noite, Gabriel África, no Paparazzo, Rubro Negro. Felipe, obviamente, por toda a história do Gabriel no Flamengo, o foco do jogo de hoje é na despedida dele. Porém, o jogo de hoje também pode marcar a despedida do Davi Luiz, que só tem contato até o fim. Podem entrar e jogadores que podem sair. O caso do Davi será colocado na mesa, mas é um jogador que se esvaziou, deu tudo o que tinha enquanto estava aqui, e se continuar, vai continuar fazendo, porque o caráter dele é a pessoa, como você bem falou, ele gosta de ajudar, gosta de ajudar os meninos, gosta de ajudar o treinador, o auxiliar, ele gosta de participar em tudo, e é um cara que foi e que é, e foi muito importante. Então, como ele tem contrato até o final do ano, ele ainda é do Flamengo, mas a partir da semana que vem vamos começar a conversar sobre a situação dele, e ver o que é melhor para o clube e para ele. Aqui é Felipe, boa noite, Marcos Martinho, do Canal DEC SRN. Eu queria a sua projeção para a temporada de 2025, o Flamengo termina o ano campeão da Copa do Brasil, mas se nós conversarmos um pouco com a torcida em algumas especificidades, a gente percebe que alguns torcedores ficaram com a expectativa de que o Flamengo poderia ter ido mais longe na Libertadores, o próprio Campeonato Brasileiro poderia ter sido mais competitivo. Como você avalia o plantel para 2025 e a sua projeção para o ano do Flamengo em relação à competitividade? O elenco é um elenco altamente qualificado, mas dois jogadores por posição, alguns jogadores que fazem várias posições e funções diferentes. Eu acredito que temos que ir atrás desse repor a saída do Gabi, sem muita pressa, senão porque temos jogadores para suprir e o Pedro vai voltar também, mas o nome que vier tem que ser um nome, como eu falei, com as características ideais para cumprir o que o modelo de jogo pede. O que você falou? Esqueci a outra parte. A projeção. Como eu falei, o elenco que eu tenho é altamente qualificado e a projeção que eu faço é fazer uma grande pré-temporada. Temos a final da Supercopa de A2 de fevereiro, vamos em busca desse título, temos o Carioca, temos o Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores. Sempre, todo clube começa com isso. Tem as nossas prioridades, já falei outras vezes que para mim o Brasileiro é a prioridade, juntamente com a Libertadores, que é a maior competição da América. nos dá uma vaga também para o ganhador para ir para o Mundial de Clubes, que a gente também vai participar do Mundial de Clubes ano que vem. Então, a projeção é um ano que vai ser um ano intenso, um ano bom, por isso que a gente precisa agora descansar bem e nos atualizarmos outra vez no futebol e voltar aqui com as baterias recarregadas para fazer uma grande temporada. Aqui, boa noite Felipe e Vinícius, canal Vini Rubro Negro. Agora que existe essa vaga no elenco após a saída do Gabigol, algo que o torcedor do Flamengo ama nesse período agora é começar a especular jogadores, a mapear jogadores. Você acabou de falar das características apropriadas para o modelo de jogo do time. Eu queria saber quais características apropriadas para o centroavante do Felipe Luiz, nesse mercado, quais características em um centroavante é que mais agradam você e até ajudam o torcedor a começar a mapear esses possíveis nomes. Que faça gol. Que faça gol. Muito gol. Já ajuda. Não, eu acredito assim, que o modelo de jogo e o modelo do DNA do clube, ele exige que o time pressione alto, faça um jogo de imposição. Para você pressionar alto, você tem que ter atacantes que pressionam. Você tem que ter, falando exclusivamente do atacante, atacante que tenha força para pressionar, que tenha um físico privilegiado, que seja um cara que saiba atacar espaço, porque pede um jogo vertical também e depois que tenha boa relação com bola. Obviamente que o Flamengo pede as melhores características nesse jogador. E esse atacante é o Alain do sub-17? Está rindo aí? É você, Alain? Esse atacante? Não, então esse atacante nós vamos ter que olhar... Ficou nervoso, Luiz? Ficou nervoso? Não, mas esse atacante a gente tem que... Nós temos que, como eu te falei, escolher bem. O Flamengo, nós não temos excessiva pressa, mas vamos escolher bem, porque até mesmo tem vários jogadores que fazem essa função até o Pedro voltar. Opa, boa noite. Felipe Luiz Vini Alves, da Web Rádio Sintonia Esportiva. Eu gostaria que você comentasse sobre a temporada de um jogador específico do Wesley, lateral direito, que ele começou a temporada bastante questionado pelos torcedores do Flamengo e ao longo da temporada ele teve uma baita evolução para, na minha opinião, ter se tornado um dos melhores jogadores do Flamengo nesse final de temporada. Eu gostaria que você comentasse se foi feito um trabalho específico, dentro ou fora do campo e comentasse um pouco sobre a evolução do atleta. Falei na outra entrevista, o Wesley foi um descobrimento do Sampaoli, que apostou totalmente nele e deu todo o carinho e ensinou muitas coisas. O Wesley é um jogador que tem umas características específicas muito importantes para o lateral. É um cara que é incansável, consegue subir e descer a lateral praticamente o jogo inteiro, tem uma velocidade máxima maior do time, praticamente. E só que ele aguenta a correr em cima dessa velocidade. Depois vem evoluindo muito na parte defensiva e o que a gente fez foi simplesmente dar uma estrutura de jogo para que ele pudesse explorar o melhor possível essas qualidades que ele tem individuais. E a relação, as relações sócio-afetivas que ele tem com o Gerson, com o Plata, com o próprio Léo Ortiz, quando joga, são muito importantes para o crescimento dele durante esse final de temporada. Na minha opinião, o melhor lateral aí do Brasil. Boa noite, Felipe. Léo José, do Coluna do Fla. Nesse seu primeiro ano como treinador, tanto no sub-17, sub-20, agora no profissional, deu para você experimentar alguns momentos de carreira. inclusive no começo de 2024, você ainda se adaptando à carreira de profissional de treinador, você disse que tinha algumas diferenças de ser jogador e de estar lá na beira do gramado, e agora você já tem esse ano de experiência. Eu queria saber o que o Felipe Luiz aprendeu nesse 2024, já visando mudanças para 2025. Eu aprendo todos os dias, diariamente, alguma coisa nova me ensina, erros, acertos, geram aprendizados, e o que eu mais aprendi foi a me organizar, porque como jogador eu tinha minha vida totalmente organizada, eu sabia o que fazer para poder performar da melhor forma no jogo, mas como treinador é uma rotina completamente nova, totalmente diferente, e esse passo pelo sub-17, pelo sub-20 foi muito importante para eu viver todas essas situações. Consegui fazer uma pré-temporada de seis semanas no sub-17, o time entendeu bem o modelo de jogo e evoluiu bastante no sub-20. Peguei o time na metade da temporada, já com o modelo bem assentado, e tive que mudar muitas coisas segundo o meu modelo de jogo, me deu essa experiência, essa bagagem também para poder aprender como seria assumir um time na metade da temporada, e me deu essa experiência para assumir o profissional, que foi também no final da temporada, mas acredito que tenha sido um ano extraordinário, só tenho a agradecer a oportunidade que me deram aqui no Flamengo, tive a oportunidade de ser campeão no sub-17, no sub-20 e no profissional, como segundo Luiz, primeiro treinador a fazer isso, então no mesmo ano sim, no mesmo clube, então assim, foi um ano extraordinário, e a minha ambição não para, eu quero continuar crescendo, continuar melhorando, sei que eu vou errar, sei que eu vou, ainda tem coisas que eu preciso melhorar porque eu tenho que aprender, e vou me esforçar muito, agora nas férias eu sou um cara muito inquieto, vou atrás de poder pegar novos conceitos, novos modelos, vou visitar lugares que eu preciso para poder me desenvolver cada vez mais como treinador e estar cada vez mais preparado quando vier a fase que não é tão boa. Professor, última pergunta da temporada. Ok. Caraca. Quanta honra, hein? Felipe, Mauro Santana do canal Mauro Santana, você que acompanhou o sorteio da fase de grupos do Super Mundial, ainda faltam seis meses, mas o que você achou dos adversários? Tem um velho conhecido, entre eles, as dificuldades que você acredita que o Flamengo pode encontrar, e até pelo deslocamento, né? O Flamengo já sabe, inclusive, onde vai jogar. Está tão longe do Mundial ainda para falar dele, mas... Como ficou o Chelsea hoje? Ganhou? Ganhou. 3x2 estava, né? 4x3? Então o Chelsea é um time que é muito difícil roubar a bola dele, tem um grande treinador, mas daqui até lá muitas coisas vão acontecer, tanto para o Chelsea como para a gente, e para o time do México, o Leon e o time da Tunísia, e o que a gente espera é chegar da melhor forma possível, de confiança, forma física, forma que os jogadores tenham assimilado bem o nosso modelo, o que a gente espera deles, para poder chegar num grande momento, porque o futebol é um momento, e às vezes você está num momento ruim, uma semana ruim te elimina de duas competições, e uma semana, você chega num momento bom, numa fase muito boa, e você é capaz de ganhar a competição mais complicada de todas. Então é um torneio relativamente curto, onde nós vamos ter os melhores times do mundo, e vamos, como eu falei, quando você coloca a camisa do Flamengo, você tem que ir ganhar. Para ganhar qual jogo? o próximo, que vier pela frente. Então tem muito tempo até lá, o primeiro passo é fazer uma grande pré-temporada, para poder fazer uma boa temporada. Valeu? É isso, gente. Muito obrigado. Boa noite a todos. E é o seguinte, peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, que é de graça, não custa nada, deixa o like aí, e aciona o sininho da notificação. Tamo junto na ação, porque isso aqui é Mengão. Valeu, galera. Fui!